O médico brasileiro Ricardo Paschini recebeu nesta semana uma homenagem internacional por seu pioneirismo com células-tronco. Paschini, que já realizou mais de 4 mil transplantes, fez história ao realizar o primeiro transplante de medula óssea da América Latina, isso em 1979. Você acompanha os detalhes na reportagem da Yara Maggioni. Um dos principais reconhecimentos do mundo para um médico que trabalha com transplante de células-tronco. A honraria foi entregue ao médico curitibano Ricardo Paschini durante o Congresso Brasileiro de Terapia Celular e Transplante de Medula Óssea, que aconteceu em São Paulo. Este é um prêmio que já é conhecido por esta instituição filantrópica da Alemanha, em que tem o objetivo de favorecer o uso do transplante de medula óssea para todos aqueles que necessitam. Anualmente, eles homenageiam as pessoas, os pioneiros, aqueles que contribuíram para o desenvolvimento do transplante de medula óssea no mundo. Professor emérito da Sociedade Brasileira de Terapia Celular e Transplante de Medula Óssea, Ricardo Paschini realizou mais de 4 mil transplantes no decorrer de sua carreira. Atualmente, está aposentado, mas reúne-se duas vezes por semana com estudantes e residentes para discutir casos clínicos. Ricardo foi precursor da história da medicina juntamente com essa instituição, o Hospital de Clínicas de Curitiba. Foi aqui que, em 1979, foi realizado o primeiro transplante de medula óssea da América Latina. Hoje, no Brasil, são cerca de 80 centros que realizam o procedimento, entre espaços públicos e privados. O transplante de medula óssea é indicado para pacientes com doenças de sangue, como leucemia, linfomas e alguns tipos de anemia, por exemplo. Segundo o Ministério da Saúde, no país, são cerca de 5,5 milhões de pessoas cadastradas no Registro Brasileiro de Doadores. É o terceiro maior banco de cadastros do mundo. A contribuição dos doadores é essencial para o avanço da medicina. Um tratamento que salvava algumas vidas, que passou a ser aprimorado de tal forma que multiplicou várias vezes as vidas que são salvas com o transplante. Todos os pacientes com leucemia podem ser curados. O câncer leucemia pode ser erradito. Esse é o objetivo ultimo. E o Dr. Pasquini tem feito muitos passos para chegar, para alcançar esse objetivo. Para fazer o cadastro de doador, é preciso ter idade, entre 18 e 35 anos, bom estado de saúde, sem histórico de câncer, doenças infecciosas ou autoimunes. O caminho é procurar o hemocentro do estado em que mora para que o cadastro seja realizado. E, havendo compatibilidade com algum paciente, a doação possa acontecer. E, havendo compatibilidade com algum paciente, a doação possa ser realizada em que mora para que o cadastro seja realizado.